Prezados e amados irmãos e amigos internautas, a paz do Senhor. Dia 31 de agosto, para nós da família apostólica, não é simplesmente mais uma data do nosso calendário, mas é o marco de uma história, história de vida, história do nascimento de um homem diferente dos demais. Porque nasceu com dons e virtudes, para que no momento certo, Deus pudesse usá-los aqui na terra, à frente de sua igreja. Foi um pai, um verdadeiro homem de Deus nesta terra. Quando terminou o ministério da nossa santa e querida avó Rosa, e ela foi cumprir seu ministério na glória do nosso Deus, onde ela foi coroada como Espírito Consolador, o irmão Aldo tomou posse, definitivamente, na administração da nossa igreja, sendo primaz, pastor dessas ovelhas e profeta do nosso Deus Altíssimo. Mas, nós podemos ir além disso, ele foi um líder na nossa igreja. O líder espiritual é designado para cuidar do rebanho. A sua função primordial é apacentar. O líder tem que ter perfeito caráter, coração puro, a forma que ele se entregou à igreja. O líder tem que ter interseção entre caráter e competência. Aí sim, inspira confiança. O líder transforma a pedra bruta em diamante. Fala a linguagem do coração. Trata todos com amor e respeito. A valorização humana começa com seu testemunho. Ele cria uma cadeia de boas ações. Boas ações produz boas ações. E o resultado foram as suas obras. 44 anos à frente desta igreja. 9 anos que recebeu o seu grande galardão de profeta do nosso Deus Altíssimos. Prezados e amados ouvintes, vamos realizar uma grande festa no dia 31 de agosto para o nosso profeta, santo e querido Irmão Mauro. Amém. Acesse o nosso site no dia 31 de agosto. Acesse o nosso site no dia 31 de agosto.